O primeiro álbum de Natal que eu fiz aqui em Natal há 15 anos atrás. A Alexandra está aí daqui agora. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ou não vai? Não, se me chamar eu vou. E o pessoal do Lantoró, eu já fui muito dedicado. Eu já fui muito dedicado. Pessoal, por favor, só são cinco minutos, tá? Para tomar uma guia, um café, um beijinho, que a gente já vai arrumar. A Assembleia foi visitada para saber se topava a criação de uma frente parlamentar em defesa da cultura para cá. As respostas foram basicamente as mesmas. Não adianta se criar uma frente parlamentar de cultura em defesa da cultura se não houver do nosso lado a dinâmica, o combustível, para que essa frente saia do papel. Não fique lá, apenas haja um ato de lançamento e ali morra. Então, o Mineiro está aqui hoje e o Geo de Câmara para poder dar esse... para a gente abrir uma discussão nesse sentido. E, obviamente, com todos que estão aqui para ver o que conseguiríamos construir nesse sentido. O Geo de Câmara será o primeiro, depois o Mineiro. Nós queremos que, antes do termo do fórum, às 18 horas, a gente também consiga vir para a participação de todos. Pessoal, boa tarde. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a coordenação dos trabalhos, a pessoa do S. Alencar. Quero externar o meu abraço ao amigo, ex-vereador, colega de então nosso primeiro mandato e atual deputado estadual destacado aqui em nosso estado, Fernando Mineiro, partilho de trabalhadores, saudar toda a plenária aqui presente, agradecer o convite, pelo convite, parabenizar por esse esforço, exatamente um ano do documento que vocês enviaram. Foi 28 de fevereiro em 2011, que foi oficializada a organização do fórum, portanto, hoje também temos esse simbolismo aí do primeiro aniversário. Eu vou, assim, fazer um relato muito breve do que pensa a ser tratada da comiteta atual uma crente parlamentar. Eu creio que, na cultura, respeitando suas particularidades, suas especificidades, também tem traços gerais que precisam ser, acho que, considerados. Mas eu quero, antes, não pedir desculpas. Eu estou aqui em certo esforço pessoal e político. Nós estamos fazendo a leitura na Câmara de Natal, está nesse momento, dando a leitura do relatório da Comissão Especial de Quero, que tratou dos contratos, sobretudo dos contratos de aluguel da Prefeitura, com articulares, mais variadas secretarias. E, nesse momento, eu saí de lá para tentar retornar. E estou também com uma situação de natureza pessoal. Estou com a filha cirurgiada e estou realizando com a minha esposa o nosso acompanhamento no hospital desde hoje às 5 da manhã para estar nesse movimento. Então, eu havia dito para eles que estavam com essa dificuldade, que ia tentar chegar aqui, fazer essa fala, e, infelizmente, ter que retornar, pedindo desculpas. Mas, sei que vai ser um prejuízo ao debate, mas já teria dentro de mão e desculpar, certo? Nessa oportunidade, eu participo de duas frentes parlamentares na Câmara de Natal, uma que trata do cooperativismo e uma que trata do trabalho. A do cooperativismo, ela quase não se reúne, porque falta exatamente o impulso da sociedade, do movimento social. Não é que não exista um valoroso esforço de várias pessoas, de instituições, de entidades, no sentido de dar sequências, mas prevalece uma concepção de esperar pelo Parlamento, de que o Parlamento vai fazer para a frente parlamentar do cooperativismo. E eu fico até, de certa forma, um pouco envergonhado quando eu fui reconduzido nesse segundo mandato para presidir essa frente, porque eu fui o único vereador presente na ocasião. Aí o pessoal pediu e a gente fez esse esforço, mas acreditando que só será possível se houver um outro movimento, uma outra concepção que venha a orientar esse trabalho, que é justamente a participação da sociedade. E a outra é a frente parlamentar do trabalho, que até novembro do ano passado era presidida pela vereadora Júlia Ruda, e como ela teve que assumir uma outra frente, deu essa prioridade à frente da criança e adolescente, após a eleição do deputado Hermano Moraes, então a Júlia nos pediu para a gente dar sequência. E essa, apesar de bem pouco tempo, nós temos que ter uma efetiva participação da sociedade. Esse é um diferencial importante, que eu digo de convivência na prática com essa situação. Então, eu acho que a frente parlamentar é uma expressão do parlamento, ela não é o parlamento naquilo, então é uma expressão de um movimento na sociedade dentro do parlamento. Portanto, ela tem que estar ampliada com a participação da sociedade, porque tão mais ela tem a participação da sociedade, na própria composição da frente, ela acontece no parlamento, mas ela não é só restrita aos parlamentares. A gente discutiu muito isso com o então vereador, coleta que presentou um lance, quando nós fazíamos parte desse movimento no nosso mandato de domínio em 2004, também nas frentes que tinham essa concepção, esse perfil, você tinha uma funcionalidade, dava que no sentido de efetiva existência. E nas outras não, se burocratizavam e ficavam lá no birô e de nada adiantava a sua existência, porque de concreto não tinha nem sequer o debate acerca daquela política. Então eu acho que, de claro, entendo que deve ser uma frente apoiada e com a efetiva participação dos movimentos sociais. E aí não é porque o preso, a Câmara convide o movimento social, é porque é um movimento brilho para estar lá, para estar presente ocupando o seu espaço, que é, e não tem quem ceda, até briga pelo seu espaço. Então, não é que vai fechar a porta, a porta é aberta pelo movimento social. Então eu entendo dessa forma e acho que também nos propondo com a devida responsabilidade que também não pode estar puxando aqui a frente da cultura, a frente do esporte, a frente disso daqui e de repente não funcionar nenhuma. A gente tem o nosso foco, nós temos trabalhado em audiências públicas com os movimentos sociais na área da cultura, os movimentos culturais em geral, já realizamos inclusive proclim as audiências públicas e entendemos que o amadurecimento desse movimento vai gerar uma efetiva participação nessa construção, que eu acho que é mais importante do que a pressa existe. Daqui para o amanhã está com requerimento aprovado ou uma resolução para garantir a instalação de uma frente e que ela fique apenas no papel. Também acho que é preciso esse grau de interação. Também queria fazer um rápido comentário. Eu estava vendo um prefácio do Emissário ao livro de Sérgio Turino que tratava dos pontos de cultura, não sei se Fábio sabe que ainda nós estivemos com ele há pouco tempo, em que o Emissário com a sua autoridade de pensador, mas muito atento à cultura, ele colocava a sua crítica a um modelo expressado na rápida leitura que eu falei aqui, né? Viaja ao Brasil, desde silenciado. Ele diz, aspas, um empresário escreveu um artigo para um jornal carioca em plena década passada, saudando que, na sua opinião, eles, empresários, passaram a definir o tipo de cultura que se faz no país. Fecha aspas, né? A retirada do Estado do fomento da criação e do acesso à cultura deixou nas mãos dos empresários privados o poder de destinar os recursos que deveriam pagar com impostos ao Estado conforme seus critérios e conveniências. Então, ficou muito essa relação que eles chamam de um artigo. Aí ele arremata lá na frente, não é isso, não é fácil? Dizem que uma vítima privilegiada da globalização foi a cultura. A mercantilização do mundo invadiu a esfera cultural de forma avassaladora. E aí eu não vou também me deter mais por minorizadamente, mas, assim, é um traço do que o Ami Sada coloca em relação ao que foi, o que tem sido no país, na sua visão, o trato com a cultura. Então, eu entendo, para trazer essa contribuição que eu levarei, a cultura como política pública não é um tapa-buraco de que você deixa a lacuna da participação do Estado e vai dar. Se vira, consegue aí um piso, vai pedir isenção de impostos em troca de ser selecionado por um grupo de empresários para cumprir uma meta de tantos porcentes, para cumprir aquela cota mínima e a política se resuma a isso. Infelizmente, em alguns governos municipais e estaduais em nosso país, tem proliferado diferentes posições e uma dessas posições tem sido a que tem essa orientação. Então, a política como cultura, como a cultura como política pública, como uma política, pode ser uma política pública, uma política de Estado, não uma política também somente de governo. É ninguém que tem uma política pública, é uma construção da sociedade, nós não podemos conquistar, a meu ver, esse grau de maturidade para travar na luta essa afirmação sem que tenha uma ampla participação da sociedade. Acho que estamos como política de Estado, produto da luta da sociedade. Porque você não vai ter a participação social também de uma coisa que foi dada de presente. Está aqui pronta para você e não participar, não. Tão maior será a participação da sociedade e, portanto, decisiva do seu desfecho dessa elaboração e construção dessa política. Quanto maior for a briga pela participação. Então, acho que essa briga da participação é a que puxa a sociedade, a política da cultura na sociedade. Então, é nesse sentido que nós queremos contribuir para... Estamos abertos ao nosso mandato na Câmara de Natal trabalhar essa temática construindo com a sociedade com documentos culturais, com documentos sociais na área da cultura, nas suas mais variadas manifestações e que nós possamos ter a partir dessa participação aí sim uma elevação do patamar de existência de uma frente parlamentar de cultura. Há pouco tempo teve um dirigente do meu partido aqui que foi primeiro mandato de mineiro que também teve como contemporâneo o Javier Alpaia que foi vereador também em 88 em Salvador e quando você se elegeu em 2002 deputado de setor ele também se elegeu deputado de setor na Bahia, né? Então, ele hoje é o dirigente do PCV que trabalha essa temática da cultura e tem que ir visitando aqui e fazendo oficina conosco no partido e nos cobrando e a frente para o mercado da cultura, rapaz, vai sair e tem que puxar aqui na calma e nós colocavamos essa preocupação que estamos também externando com vocês e ela será produto da luta dos movimentos organizados na sociedade para que a gente possa ter efetivamente não uma instalação que fica na parede mas que tenha uma participação efetiva e eu acho que Natal entre os municípios do Estado sobretudo na região metropolitana juntamente com outros municípios da região metropolitana pode dar essa contribuição nesse sentido e ter impressão que será uma grande contribuição então com ele esse espírito com essa concepção que nós nos propomos a dar passos nessa parceria nos sentimos honrados em ter recebido esse convite e estamos aqui para compartilhar com vocês essa questão quero dizer mais uma vez dessa dificuldade nossa de continuarmos aqui o telefone já tocou algumas vezes em relação a essa minha situação particular com o meu filho então é isso pessoal muito bem vamos passar agora a escutar Cano do Mineiro bom pessoal boa tarde o pessoal está meio assim cansado o dia foi o que você pôs no almoço desse povo o que você pôs meio sonolento e tal quero cumprimentar meu camarada quero apresentar com a Marila Jorge é um grande prazer de estar aqui bater esse papo com ele com vocês e cada um dos parceiros aqui eu vi tanta gente que na verdade nós somos parceiros numa caminhada de longos anos eu estava vendo a foto aqui do fórum e Sarki estava na primeira fila só que estava naquela cadeira e Carlinho Zay estava com a cabeça amarela não é essa óbvio não é essa é igreja boné está dentro de algum ano está na foto olha a foto está na foto pois é a gente está com a mesma camisa com o meu fórum está na foto estou vendo a foto aqui eu acho que eu tenho alguma bandiga que é que a gente se motiva de mudar brincando aqui muitas das pessoas estão aqui estão ali a gente está na foto está aqui eu estive aqui nesse evento um evento importante e eu estava aqui me lembrando que o dia que eu vi nesse evento há um ano eu falei que era legal que nós não estávamos aqui assistindo uma sessão de escarrego eu como não participei antes eu não sei se foi uma sessão de escarrego mas sessão de escarrego é não vou ter sessão de escarrego ou não que bom sessão de escarrego é aquela sessão que eu denomino a reunião de alguns setores e a gente fica tacando o cacete descarregando e tal chutando um outro reclamando da vida e tal e um ano atrás eu falei que legal que era um passo adiante a questão de pobre eu acho que é um trabalho muito legal eu quero parabenizar os resistentes insistentes 11 anos insistentes e resistentes que acabam sempre segurando essa bandeira durante esse tempo tem acompanhado vários momentos várias conversas nós temos participado ao longo de muitos anos sobre essa questão cultural eu vou deixar para a história da frente mas no final mas eu queria fazer algumas considerações sobre essa história da política pública de cultura eu acho que um dos grandes desafios nossos no Brasil é tratar a questão da cultura como política pública eu acho que esse para mim é a grande perseguição que nós temos que trabalhar como nação como sociedade é pensar a política pública a cultura como um espaço de influição de políticas públicas o que vale dizer é tratar esse assunto como um direito da sociedade tradicionalmente a cultura brasileira foi tratada como um privilégio tanto é que cultura na falta de outro vamos chamar assim é um produto de consumo de um elite no Brasil historicamente foi assim é por isso que nós temos tão fortemente enraigado no senso como brasileiro essa apartação essa apartagem entre a cultura popular cultura clássica cultura de elite nós temos essa questão a construção da nação brasileira ou da civilização brasileira como queiram ela é marcada por essa tentativa de pautar e colocar na agenda pública a questão cultural e nunca foi não é à toa não é à toa que vocês pegarem o que que reflete a organização do Estado brasileiro o Estado não só brasileiro mas de todo o país é a sua Constituição as suas normas as suas leis é isso que reflete a institucionalização das políticas não à toa a cultura não está incluída não estava na Constituição Federal e olha que é tido como a Constituição a mais avançada da história do Brasil por isso que todo aquele movimento o significado do movimento de incluir o direito à cultura aquela emenda constitucional que inclusive a deputada Fátima também assinou com vários deputados incluir o direito à cultura mas é uma emenda constitucional para colocar a Constituição no direito à cultura aí tem que ter bobagem uma frase se você olhar lá são dois parágrafos se eu não me engano aí tem que ter bobagem e não estava incluído nos direitos nas garantias individuais e coletivas na Constituição Federal de 88 a mais avançada da história do Brasil olha que fantástico o retrato de como a questão da cultura é visto só como uma um pedulicário uma confusão na história brasileira trata a questão da história brasileira como a confusão entre cultura e entretenimento entre cultura e diversão entre cultura e lazer entre cultura e entender que a cultura é uma 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 esfera fundante fundamental da sociedade da civilização da cidadania da transformação e o combate às injustiças a luta pela igualdade e tal então essa para mim é que é a sacada que a gente tem que entender qual é o lugar da cultura eu eu inclusive eu faço política como um ato cultural eu acho que o exercício da política para mim é um ato cultural no sentido de você transformar valores no sentido de você ter um conjunto de valores que você luta para que eles sejam transformados que eles sejam transfigurados que eles sejam renovados cotidianamente então eu acho que essa questão é fundamental é por isso que eu eu tenho uma 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 atenção ligar o que eu sei com a cultura eu acho que nenhuma transformação nenhuma transformação da sociedade ela vai se dar né renegando a cultura em segundo plano acho que é fundamental como atividade transformadora emancipadora do ser humano aliás todas as sociedades você analisar as sociedades hoje sociedades como elas são não necessariamente como elas desejam mas como elas são no mundo todo elas são mais ou menos avançadas você pode olhar o que se reputam como sociedade emancipadora são aquelas que a cultura tem um lugar muito destacado né então nós temos uma situação muito diversa no Brasil pois bem também pela conformação do Estado brasileiro da sociedade brasileira esse tema cultura ele sempre foi muito relegado né ao segundo plano né e até mesmo nós setores de esquerda eu me sinto como cidadão de esquerda né e no sentido da definição da esquerda do Roberto Bob né o cidadão de esquerda é aquele que luta contra as injustiças por exemplo né a gente vai cair muito até longa sobre o que é ser de esquerda no mundo do Brasil né até nós temos um grande problema dessa definição de cultura até para o setor da esquerda sempre usaram a cultura ou as atividades culturais como espaços para juntar gente e fazer discurso né eu desde muito tempo que me conheço eu sempre me bati muito contra essa visão né por exemplo eu fazia em 1980 eu fazia cinecombrismo na universidade então eu discutia sobre cinema e batia batia muito né sobre a ideia ou fazia filme vai fazer zoom não fazia filme se fizer algum discurso depois é só no filme vai ser só no filme ou então relacionar com o artista e pedir para o artista dar uma força né ela deu uma força aqui comigo se eu puder contatar o contrato se eu puder contatar não tem contrato como é combinar a sua estou vendo muitos aqui que eu já estou relacionando inclusive profissionalmente né então acho que essa questão é uma questão central para nós né assim no sentido de você entender o lugar que o artista tem a necessidade de qualquer cidadão qualquer trabalhador ter o seu espaço manter então acho que é nesse sentido que eu me posiciono diante desse cenário da questão cultural da luta pela questão da cultura como espaço público e tradicionalmente a cultura no Brasil né em Rio de Janeiro é uma forma diferente na forma diferente sempre foi um balcão de negócios né balcão de negócios e o espaço dos pequenos favores ou seja uma relação que o poder estabelece né com os fazedores de cultura vou chamar assim e fazer pequenos favores então eu tenho o poder né de definir a aplicação das verbas que eu vou lá apadrindo é abarco é ajudo aqueles setores aqueles produtores aqueles fazedores de cultura que eu acho que tem então por isso nós temos tradicionalmente no Brasil os pedaços de cultura que não todos né que se tiveram acesso às verbas a entrarem então temos estabelecidos né os figurões da cultura em todas as áreas né música poesia cinema literatura não estão permitidos né então os caras então acaba a cultura sendo dessa dessa maneira e o poder né é a usa tradicionalmente é espero agora né desde sempre foi assim desde o mundo é mundo ela acaba os poderes os caras de poder acabam usando os fazedores de cultura pra poder fazer divertimento pra se divertir aqui pra se entender ali pra fazer graça pro outro e tal acho que essa é uma um combate né que a gente tem que fazer acho que a cultura é uma dimensão fundamental na formação do cidadão da cidadã não à toa é o foco da reforma educacional dos anos 60 foi tirar por exemplo da agenda da cultura da educação a questão da cultura das artes da música do campo tem desobrigar de desobrigar de um estado nós tínhamos busca antigamente no meio escolar então desobrigar o estado a isso porque a ideia é porque desobrigou e tal não desobrigou à toa não é uma concepção uma ideia então é nesse sentido é nesse lugar que eu falo de cultura é nesse lugar que eu acho que nós temos que lutar nessa questão aí da questão cultural e qual do meu ponto de vista o papel do parlamento o parlamento do Brasil tem um papel muito descrito eu acho que é um espaço fundamental da sociedade no sentido de democratização no sentido de afirmar a democracia é melhor ter esse parlamento como ele tem que existe municipal e estadual federal porque não tem parlamento em qualquer sociedade mas ele tem papéis muito específicos o que ele pode fazer então se ele pode trabalhar o que é a função eu exerci mandato de vereador e estou no mandato de deputado estadual e eu tenho uma concepção que a gente foi desenvolvendo ao longo do exercício do mandato eu digo que o meu trabalho de parlamentar ele se dá a partir de um tripé que eu defini como uma coisa que eu acho que é importante para fazer ação parlamentar e sinceramente os parlamentares pensam de outra maneira nem que eu penso como eu eu trabalho a partir de um tripé que orienta a minha ação que é um conjunto de ação que eu chamo ação legislativa ações fiscalizativas e ações organizativas como é que eu então traduzo isso aqui na minha prática o papel nosso é apresentar leis a gente pode apresentar um conjunto de leis mesmo que o ponto de leis que nós não podemos por exemplo apresentar leis de que despesas para o estado para não poder apresentar e criar impostos para o estado não poder apresentar a lei de que cargo o estado aliás um parêntese nós apresentamos a lei quando o pessoal da Uniban da Uniban que está aqui e procurou apresentar a lei de criar um sistema estadual de banda e quando eu vi a proposta que eles trouxeram para mim e na proposta que eles trouxeram tinha uma estrutura que tinha lá a coordenação e a primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo na lei que criasse impor que criasse custo para o estado então a gente criou a lei do sistema estadual de banda mas tiramos a parte de coordenador repetindo o regulamento que ia fazer essa questão para que? para poder o governo do estado alegar que a lei era inconstitucional mas é tão fantástico que mesmo assim o governo alegou que era inconstitucional e fechou a lei mesmo assim é outra razão eu tirei essa parte só para dar um exemplo então o parlamentar não pode dizer eu vou criar a secretaria de cultura o parlamentar não pode iniciar a tia dele e criar o cargo de coordenador de cultura o parlamentar não pode iniciar a tia dele e criar é imposto tal ou taxa tal para projetos de salas de cultura não pode nós temos esses limites nós podemos fazer as leis mas tem que ter os limites de quais são as iniciativas tem que ter cuidado de que faz estou dando esse exemplo bem concreto o sistema estadual de bandas assim que me chegou quando nós olhamos tinha lá uma certa estrutura nós tiramos a estrutura que tinha para não ser alegado para não ser motivo de veto mas mesmo assim o governo vetou mas por outras razões razões mais políticas então isso é a ação legislativa você discutir a questão do orçamento disponibilizado tenho aqui com vocês o Rubens que trabalha comigo há muitos anos trabalha particularmente nas questões de finanças eu espero que tenha dado uma boa palestra para vocês e a gente tem muito cuidado de analisar o que é que tem no orçamento porque nada acontece na política pública sem estar no orçamento e a gente fala assim para acontecer tem que estar no orçamento e mesmo estando no orçamento não quer dizer que vai acontecer então tudo para acontecer tem que estar no orçamento mas nem tudo que está no orçamento acontece eu gosto muito dessa frase parece filosofia mas é o mesmo tudo tem que estar no orçamento mas nem tudo que está no orçamento acontece talvez seja mais fácil entender a filosofia do que entender está no orçamento não aconteceu não não quer dizer que vai acontecer porque o orçamento no Brasil é autorizativo é obrigatório então é também uma esfera legislativa a gente atuar organizar disponibilizar os dados conversar com os setores discutir então como nós trabalhamos com o tema da cultura então a gente faz esse trabalho com o público apresentou o que quer ir atrás de conversar elaborar e tal e tal e tal bom a outra questão é a questão fiscalizativa é fiscalizar as ações dos executivos é uma alçada do parlamentar a gente tem uma certa ações que são fiscalizativas de analisar o que está acontecendo o que está prevendo eu sabendo se é cumprido se está correto se não está correto e a outra é organizativa na área da cultura eu atuo muito mais dessa forma que eu chamo de organizativa do que qualquer outra coisa o que é a forma organizativa é contribuir com a organização do setor eu tenho insistido há muitos anos todo mundo já me ouviu falar isso aqui quem está aqui já me ouviu falar é que precisa organizar organizar-se enquanto instituição institucionalizar os grupos da cultura tem também pela própria maneira pela própria atividade pela própria atividade em si digamos assim vamos chamar assim como ela foi construída é o que está dizendo a natureza da atividade cultural mas como a atividade cultural foi construída historicamente é como se ela não precisasse de uma organização de uma formalização e ela precisa porque nós temos grupos no Brasil no Rio Grande do Norte em Natal que fazem coisas fantásticas mas não se organizam eu fico dizendo talvez porque é uma atividade alguns tipos de ação cultural muito individual muito solitária a criação tem muita vez nessa solidão com essa individualidade talvez ela tenha uma dificuldade de entender a admissão da organização eu não tenho ajudado muito tenho brigado muito tenho insistido muito com os grupos culturais para se organizarem por exemplo vocês devem ter conversado aqui sobre a questão dos pontos de cultura quantos pontos de cultura nós temos no Estado do Rio Grande do Norte não vou nem entrar se isso funciona mas quantos que a gente tem 64 uns 50 não existiam e eu me lembro que quando foi para sair a primeira parcela do recurso nós tivemos que correr para organizar e formalizar um por um associação lei estatuto não sei o que não sei o que e os deputados ficaram tudo assim reconheceram a utilidade pública tudo assim se até para ver se o projeto do Rio que é do DEM que é desversário nós fez uma fala que ainda estava lá nesse mês nós vamos aprovar aqui terminando a discussão da IPG que a gente tem você vê a gente sabe que uma coisa que é importante é essa ele falou isso ele falou de que aprovou uma muda de uma estrita exemplidade pública porque senão o pessoal não ia acessar os recursos não ia aprovar tudo assim no mesmo dia não ia perder todos os recursos então isso é uma dimensão da organização então a gente tem insistido muito na ideia de organizar as coisas tentar formalizar as pessoas focam muito no produto cultural em si e esquecem dessa dimensão da organização tem coisas de trabalho por exemplo imagina a chegança de Caicoretama centenária não tem um documento da chegança de Caicoretama então a mão de obra vai lá e dizer para eles que a lei do patrimônio que foi uma lei da minha autoria a lei do patrimônio do regime do patrimônio foi uma mão de obra para poder eles se trocar e eles tinham que ter organizado então formalização e no mundo que nós vivemos no Brasil particularmente formalização é você ter vida no cartório não existe né gente é um ente cultural imagina dizer para eles que eles tinham que se organizar e ter no cartório e tal foi uma novela quase que a gente aprovou a lei e não tinha como ajudar porque eles não podiam acessar a lei não existia imagina uma louquia mas a estruturação brasileira não podemos até questionar que foi errada que se deve ter de outra maneira e tal exige isso então a gente precisa organizar a gente precisa criar essa questão contribuir para uma forma organizativa parlamentar é ser parceiro da caminhada de vocês isso é uma forma organizativa é uma busca de se organizar de se crescer de se posicionar na sociedade enquanto campos enquanto grupos enquanto elaboração e quando eu sou parceiro quando eu acalvo eu estou lá incentivo e tento ajudar dentro das minhas possibilidades é porque eu acho que é uma dimensão fundamental essa dimensão da organização da busca de dar uma forma ao lado do grupo nós temos isso em todos os setores da sociedade todos os setores da sociedade então eu sei disso e eu sei disso e vai falar e fica à vontade a gente sabe que se eu fosse com um compromisso muito superior vocês estariam aqui conosco eu tenho um pena ser feliz hoje então eu estou dizendo porque essa questão da organização ela é fundamental então eu acho que é uma das ações parlamentares que enquanto o parlamentar está junto ajudando quebrando barreiras abrindo portas etc e buscar as intermediações eu cheguei a repórter perguntou para mim o que o parlamentar pode fazer da cultura aí eu fiquei brincando primeiro consumir cultura eu não sei que acho a primeira coisa que eu queria fazer é essa eu primeiro acho isso você ter acesso buscar incentivar consumir no sentido figurado da palavra e segundo buscar intermediar as ações entre os setores culturais e os governos eu acho que esse é o grande trabalho nosso na questão cultural a questão orçamentária as questões de organização de forma porque tudo para tratar de política pública há que se tratar com o Estado como eu acho que a cultura é uma dimensão de política pública você tem que tratar com o Estado para tratar com o Estado você tem as normas quer que eu goste ou não o Estado tem que ter um conjunto de normas então essa questão ela precisa ser compreendida entre os atores culturais para a gente poder avançar e outra questão fundamental é a questão do orçamento da cultura sabe que a cultura é irrisório um negócio ridículo quer seja nacional quer seja estadual quer seja nos conhecidos o pessoal eu não devido na conta de cultura é os gastos que a prefeitura faz com as bandas de forró não é nem por uma questão de que a banda conversa putaria nem por isso porque eu acho que é de mau gosto outra coisa é você com as bandas de mau gosto tocando na praça achei que não é cultura é outra coisa é entretenimento um devido com o gasto da cultura esse de lá você contava com a banda do carnaval do som e tal e aí confesso a vocês não tem nenhum preconceito de estilo acho que mau gosto terrível que acontece com o gasto de dinheiro público mas não tem nenhuma relação com a questão de mau gosto a propósito vocês viram genial eu não sei quando foi mandada pra mim há uns 3 ou 4 dias uma entrevista vocês viram essa entrevista genial você viu genial genial como é que chama a música atoladinha ele pega essa música e faz uma viagem uma viagem sobre a questão da como é que chama semitonal não sei o que mas uma viagem diz inclusive que ele era filho da bossa nova tira um sarro mas é um gênio comparada a forma rítmica que o peitor é ele faz uma viagem você se imagina a viagem que Tom Zé faz com essa música e faz uma música em cima faz uma música bem em cima mas se enrola de rir e tem a ver com essa música inclusive que é óbvio da melodia da questão enfim então não é nem por essa questão de conteúdo de estilo da música é pela acho que é um despeitão no contabilismo é o que as prefeituras não se devem contabilizar o que as prefeituras fazem nesses eventos ou né para os movimentos faz como fosse a questão da cultura e as nós temos coisas que são sérias sobre essa questão do orçamento da cultura no Brasil e uma outra questão que eu tenho ultima vez eu tenho insistido muito é um espaço para poder trabalhar a questão cultural é a questão da educação eu acho que a gente precisava lidar um par às questões se eu tentar buscar dialogar com a secretaria de educação para essa questão também que na educação tem uma série de ações que são educação já é cultura mas além disso tem uma série de possibilidades de relações de formação de público de capacitação de mudanças de concepções via questão da educação tem todo um debate no Brasil hoje sobre a questão de arte e educação eu estava fazendo um debate aqui que até não sou a pessoa mais indicada para fazer eu quero chamar a atenção e principalmente sobre a questão da frente de parlamentar o que é uma frente parlamentar a frente parlamentar é uma reunião um conjunto de deputados parlamentares vereadores e deputados em torno de um tema em torno de um tema que se propõe a ajudar a empoderar a propor políticas públicas a elaborar leis a dialogar e tal sobre esse tema no caso a frente parlamentar da cultura seria um conjunto de deputados que tem relações com a cultura ou que ajuda a cultura como uma questão fundamental qual é a minha preocupação que eu falei já com o Enzo não só com ele com os setores que são parlamentares você tem que entender quais são os parlamentares nós temos 24 deputados estaduais na Câmara Municipal tem 21 vereadores então em meio de 24 para você encontrar três ou quatro ou cinco que incorporam cultura como uma questão fundamental não é uma loteria não é respeito por achar que a Assembleia e a Câmara é reflexo da sociedade e por isso mesmo a gente não vai encontrar três ou quatro ou cinco que inteira a cultura como política pública então acaba eu nunca propus criar uma frente parlamentar nenhuma eu trabalho por vários tempos por quê? porque a gente tem que saber quais são os parceiros porque senão a gente está criando um engolo percebe? você cria uma frente parlamentar e eu participo de uma frente parlamentar a gente tem que ter parceiros lá dentro do parlamento para poder trabalhar quem prioriza para poder trabalhar por isso você cria para o público externo ela criou uma frente parlamentar e você vai olhar qual é a funcionalidade dela o funcionamento qual é o regimento interno qual é a produção dela não tem porque nós não temos a quantidade de parlamentar aqui que se dedique a isso então por isso que eu nem é muito fácil criar como é que cria a frente parlamentar você faz um requerimento eu, fulano de tal solicita como ação da frente parlamentar de assunto tal na sociedade legislativa vou lá saio três ou quatro sinal de tudo eu crio saio no jornal a minha experiência aqui tanto de vereador como de estado não funciona por isso aí por não ter gente disponível para fazer diferente de Brasília você tem 500 e tanto para lamentar deve ter uns 10 de quadro de cultura lá pelo menos você tem como fazer com os 10 com os 20 com os 30 você tem o que pode o tempo você tem como fazer porque são 500 e tanto então 10% de topar fazer já são 50 mas tem estrutura tem um espaço da Câmara tem recurso da Câmara tem a sala para fazer reunião tem as veiculações aí é diferente uma assembleia que tem 80 de tuteladas estaduais depois 10% 8% já fala diferente mas 24 de tuteladas estaduais 21 vereadores fica lá eu e o outro lá mais um ou dois a mesma coisa fica a Geórgia mais um ou dois vereadores lá então a gente tem que entender eu não vejo muita funcionalidade não vejo muita muito resultado na ciência que nós criamos aqui no outro tema não na área da cultura e lógico que tem deputados que se posponem sobre a questão da cultura no sentido plural cultura é um grande guarda-chuva cada um tem um tipo de cultura então a gente tem que respeitar também essas visões aí mas eu conversei com alguns deputados e falaram ah, esse dado está legal vamos criar e tal mas eu não sinto que vai no sentido entendeu então eu prefiro estar ajudando o fórum estar ajudando o grupo estar ajudando o seu o que eu acho que tem muito mais ajuda do que a gente tentar criar artificialmente uma frente que não conta com parceiros concretamente é isso você conta com parceiros até para criar a frente mas não conta pela atribuição pelo corre-corre para estar atuando no sentido que a gente quer então eu fico mais eu tenho minhas reticências assim em sair criando a frente pelo tamanho da nossa assembleia pelo tamanho pela própria composição pelos assuntos variados e tal então é isso então é isso é isso que eu queria falar isso é mais no sentido de refletir um pouco com vocês enquanto eu queria mais uma vez parabenizar pela insistência muito legal eu já me coloquei à disposição acho que era legal tentar fazer estou vendo o vídeo de Monseror ali era legal tentar levar esse debate lá para você acho que era legal a gente tentar levar o pessoal eu estou à disposição para ajudar levar o pessoal do fórum lá ir para Monseror discutir com o pessoal pegar duas ou três regiões acho que ele dota um bom trabalho do pessoal de cultura de literatura de música no alto oeste tem então acho que era legal eu estou disponível para ajudar a gente precisa capitalizar acho muito legal a gente tem um adolecimento hoje grande na cidade eu que acompanho desde eu que estava me lembrando a lei de incentivo à cultura de natal que foi a segunda lei do Brasil ela é de 93 93 estamos fazendo quatro anos estamos ficando velhos 19 e 19 estamos ficando velhos foi eu que propus tem quase 20 anos que eu cheguei mas não tinha os cabelos brancos então eu nem tinha tão caretas quase 20 anos então a gente tem nessa batalha de tentar formalizar eu acho que as leis de cultura já cumpriram o papel no Brasil a minha tese é essa para a lei de incentivo a lei municipal cumpriram o papel nós tivemos que refazê-las na verdade ao aprovar o fundo e aí todo mundo sabe eu todos que defendi que nós aprovássemos o fundo daquele jeito que estava lá pela defesa da cultura do estado porque não tem recurso nenhum para a fundação de ocursos esse ano não ser o fundo da cultura o alçamento do ano não tem nada é zero só é recurso para a manutenção zero para a aplicação aí quando eu vejo poxa se eu quisesse digamos sacanear eu brincava para não aprovar o fundo para ficar com cano engano lá mas não acho que nem defender de que eu discordar de quem está na presa da lei de cultura e eu discordo da maneira que faz cultura é que eu acho que o fundo de cultura é um espetáculo é um entretenimento é outra coisa é outra coisa mas mesmo assim a gente aprova o fundo que eu acho que é um passo que é um passo importante na conformação institucional eu acho que a lei ela deu o papel já criou o papel que ela sim precisa repensar a legislação agora só que olha que legal é uma a transformação cultural é muito difícil qualquer transformação é difícil mas porque é uma luta cultural toda transformação é cultural e não é cultura é muito difícil é consenso em todas as histórias por exemplo que a lei Ruanê Nacional já se esgotou é consenso mas cadê que consegue viabilizar a transformação a modificação é difícil é consenso que a lei Camarga-Cascudo esgotou mas cadê que a gente consegue viabilizar e melhorar ela precisa avançar não é que ela não presta mais ela está parada e ela repete um padrão que a gente precisa a gente quer mais do que aquele padrão que ela repete que ela se proporciona ela faz o padrão e aí um padrão que se estabilizou tem a renúncia fiscal então a renúncia fiscal quem consegue na selva na guerra é para apresentar os projetos e se estabelecer com o produto corre e corre mas ela se estabilizou pronto acabou precisa mudar para tomar algum arco o fundo nesse sentido ela é uma possibilidade com todos os problemas que ele tem agora a gente precisa estar muito atento em relação a isso então é isso você tem consenso estabelecido no Brasil sobre o financiamento e cultura mas ele não consegue porque é muito forte é muito impregnado é muito controlado deu grande espaço para o Brasil do meu ponto de vista nos últimos anos particularmente com a gestão do Gil eu acho que foi muito legal assim muito grande contribuição que o Gil deu ao Ministério à área da cultura colocou na pauta na agenda política e a cultura do Brasil eu acho que a cultura do Brasil tem antes do Gil e depois do Gil na minha leitura e ora é que quando o Lula indicou o Gil eu fiquei todo assim cheio de medo porque pô o Gil e tal e aí o Gil deu um jogo ele faltou a cultura do Brasil como um assunto político tinha autoridade para falar com o Lula com o presidente então é isso pessoal são mais elocurações do que qualquer outra coisa bom já 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 podemos contabilizar como um dia de atividades né bastante produtiva e clarificadora nós tivemos pelo manhã uma mesa excelente né com uma representante da Secretaria da Economia Criativa foi muito boa a mesa anterior a essa também foi muito boa e agora essa participação dos legisladores é assim o que você disse? então é dá para sentir principalmente a partir dessa explanação aqui feita que é como se a gente desvelasse aquilo que está um pouco atrás da cortina que nos mostra que nós somos um elo fundamental importante e que a partir da nossa própria atividade da nossa atenção e intenções nós conseguiremos ter uma outra performance né no que diz respeito a a instituição um melhoramento dos quadros assim do panorama cultural e artístico na cidade agora é óbvio que é necessário que haja de nossa parte uma compreensão disso e um comprometimento sem o tal do comprometimento nós não vamos adiante porque para mover o SEBRAE a Câmara a Assembleia quem vai fazer isso a Cátia vai levantar lá da cadeira e vai fazer isso sozinha não vai nem ele então nós temos que ter um comprometimento às vezes nós nos reunimos aqui e aí quando nós voltamos para casa sentindo aquele vazio nós encontramos lá as respostas ah eu estou cansado então é preciso a gente ter noção do que nós estamos nesse momento para construir buscar um vigor esse vigor que empurrou o pessoal do Seridó para cá o vigor que trouxe a gente de Mossoró para cá hoje e outros vários guerreiros aqui dessa luta constante para trabalharmos esses aspectos que hoje aqui foram de certa forma mais abertos a questão da fiscalização da nossa atenção a questão do nosso acompanhamento constante e a abertura que nós a estruturação que é o que nós estamos procurando aqui nesse final de fórum fazer temos a indicação das reuniões bimestrais essas reuniões elas podem ser enriquecidas por exemplo com esse homem que esteve aqui hoje na mesa anterior profundo conhecedor um cara com objetividade muito grande uma pessoa que se dispôs a vir aqui em outro momento para poder pegar um, dois, três nomes de cada um desses segmentos e deixar as pessoas a par do que nós podemos como nós podemos alcançar bom então essa apatia a gente quer quebrar mas fizemos o fórum hoje para quebrarmos isso e nós ainda queremos abrir para ver se existe alguma pessoa que possa que tenha alguma colocação para fazer de repente fazer algum questionamento mais diretamente ao mineiro já que foi ele que sobrou aqui e antes do final a gente deixar amarrado esses pontos botar essa colinha aí para que a gente possa ter um fórum esse ano muito mais efetivo acho que eu queria vou fazer e depois quem quiser pode se inscrever o mineiro falou sobre essa dificuldade de a gente ter uma assembleia com poucos deputados e isso tornar realmente ser um fator dificultador de ter uma frente parlamentar no sentido de que seriam pouquíssimos deputados especialmente porque uma frente parlamentar demanda trabalho demanda uma série de coisas contudo eu acho que o objetivo do fórum em fazer essa parte de hoje falando sobre frentes parlamentares era aproximar a nossa realidade de movimento a uma realidade legisladora tanto no intuito de nos aproximarmos das leis que já existem para nos tornarmos mais conhecedores delas no sentido de empoderamento mesmo sabemos o que devemos cobrar já que existem leis para isso algumas coisas foram bem esclarecedoras no sentido de regulamentação de leis saber que uma lei que não foi regulamentada ela pode ficar ali simplesmente como um emblema e também num outro viés sermos fonte de proposições de leis nós imaginamos que esse nome frente parlamentar pudesse estabelecer um canal importante de diálogo entre o fórum botiguar e a frente parlamentar e compreendo claramente a dificuldade que a gente não falou que isso é meio ter essa dificuldade de comprometimento de mobilização da mesma maneira quanto a que eu queria saber de você se você enxerga nos daria assim uma dica de que forma nós poderíamos atuar e também não ser simplesmente geradores de demanda só apenas daquele deputado com qual a gente já aquele deputado que de fato já cumpre vamos dizer a gente sabe que o mandato do deputado Fernando Meneiro na pauta de cultura cumpre razoavelmente tem então de que forma ele pode atuar que dica você daria para a gente para atuar com esses outros parlamentares já que a frente não teremos isso é uma questão importante sobre como fazer eu até já sugeri para essa a gente conversando outro dia eu acho que é legal encaminhar esse documento para todos os parlamentares é esse aqui faz um ofício a gente tem lá o nome deles manda para todos os parlamentares manda para os vereadores manda para todas as câmaras municipais eu acho que é legal fazer isso porque e se puder marcar a reunião com eles com a diretoria deles para discutir ótimo porque eu falar é meio sanduíche de pão com pão eu fico brincando a gente é sanduíche de pão com pão vamos combinar ótimo eu sou o fazedor cultural nós não conhecemos não sei quantos anos dessa luta cultural então a gente precisa trazer outras pessoas eu até na conversa a conversa com ele eu falei isso para ele se ele precisa entregar todos os parlamentares ir lá conversar marcar tem lógico tem tem setores que tem afinidades até com outros também conhecimento e tal acho que a gente também tem que entender uma coisa que a cara é muito plural tem a cara da sociedade no artigo grande então não é nada diferente é a cara igualzinha é igualzinha por isso que ela existe é igualzinha então para o bem e para o mal e para a letra pluralidade então acho que a primeira coisa que era fazer isso como voltou as sessões na semana funcionou de manhã então foi uma visita lá levo o ofício para todos os parlamentares não só encaminhando mas dizendo estamos dispostos a dar o nome dos contatos para ele poder conversar fazer parcerias buscar parcerias discutir propor é legal fazer isso é muito legal fazer isso é da presidência todo mundo lá acho que ajuda eu tinha dito esse apoio então acho que porque senão a gente pode eu posso até como você diz mas bom antes você já sabe que conta mas não deixa você contar comigo não precisa contar com os outros e também tentar fazer gestões no estado em relação a isso para ver um exemplo da questão da lei de bandas nós aprovamos uma quantidade da lei de bandas na Assembleia de todos os deputados aprovados eu vou mesmo que foi o vetor um argumento mais sustento do mundo e por uma questão turística eu tenho a visão de que o vetor que é para não dizer que foi uma lei até hoje não mandou para a Assembleia o PM sabe disso diz que ia mandar a lei para a Assembleia até hoje não mandou a lei para a Assembleia a Assembleia já contou então é bem simples é fazer o documento e entregar para discutir e dizer que está disponível o telefone entra e contate conosco aí se alguma dessas almas entraram pô legal vamos lá chamar e parabenizar entendeu bater palma é isso é legal o que se não fazer eu não tenho outras pessoas lá eu fico super feliz por exemplo quando o parlamentar levanta temas que eu já levantei muito legal isso é importante então tem um negócio com a gente falando não dá ó pessoal em relação em relação exatamente a essa dica nós consideramos avaliamos essa possibilidade de fazer isso espero que nós consigamos agora tem o seguinte é por isso que nós pedimos um reforço porque ir até os gabinetes imprimir material que precisa toda a demanda toda a demanda ela requer ela requer uma energia física de alguém então se você tem um ou dois que estão fazendo isso isso fica impossível é impossível de fazer isso por isso que nós estamos hoje aqui antes de nós fecharmos esse encontro nós precisamos de seis nomes pelo menos seis nomes para que nós possamos ter condição de dar vazão a essas demandas que existem porque senão nós não teremos condição de fazê-lo e que isso fique claro aqui novamente aqui já fizemos as bandas de música já parabenizar o deputado pelo grande esforço que fez e a história essa que ele contou aí agora eu acho que eu concordo com o primeiro assim como pela fala de Jorge também eu acho que vai na mesma linha com a configuração da Câmara do Supremo Antal e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte com essa configuração de deputados e deputadas que temos assim como diversas câmaras de cidades importantes do Estado como Monsoron eu sou inclusive monsoroense não temos como avançar nessa tal frente parlamentar porque não existem pessoas além de um um aqui e um na Assembleia que queira fazer esse trabalho isso não tem gente como ele está vendo não tem gente não tem como fazer acontecer não tem energia eu acho que um grande salto que a gente dá desse segundo fórum né já encaminhando do primeiro para o segundo é essa consciência que a gente cada vez mais cria de que é necessário se organizar é necessário fazer acontecer né e a gente está mais em busca estamos a todo a todo vapor acho que a gente está nessa discussão né como já falamos somos 115 bancos são mais 10 mil profissionais desse segmento né a Aécio parabéns a Aécio e a companheira aqui que eu não conhecia que pelo dia de vista estão mais na coordenação aí né vocês são valorosos então parabéns né que não é fácil fazer isso e dizer que a união das bandas né quer se somar a essa luta com vocês com nós né se juntando a vocês que já estão nela e é isso aí o caminho acho que é mineiro né pode como já faz cada vez mais estar junto conosco até participando de alguns momentos como esse que está nessa agenda de reuniões a assessoria dele como ele já falou para a gente vai poder estar à disposição o companheiro que teve aqui na discussão muito importante acho que é fazer acontecer caminhar e vamos em frente eu gostaria de só mostrar o seguinte isso tudo que nós falamos né da questão da representatividade como a Assembleia espelha a sociedade basicamente é isso eu 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 se matou no ano passado como botou no youtube que nem mudou nossa coisa aqui foi comigo estava lá na hora que eu cheguei ele estava lá entenderam então assim é preciso que nós estejamos lá quatro negros cinco negros e tem mais assim é sabendo o que vai dizer não é eu dizendo uma coisa e você dizendo outra não é você com um discurso afinado saber olha eu vim para contribuir eu quero contribuir peraí vamos limpar logo essas arestas para a gente ver como encaminha então se nós fizermos isso se nós tivermos condição de pegar esse documento prepararmos um ofício aqui pelo fórum e nos dividirmos para irmos lá olha vai vamos nós dois aqui vocês dois vão ali mais dois vão ali nós vamos fazer um bom trabalho e talvez nós consigamos a adesão de dois ou de três e isso é uma provocação gente que nós temos que fazer é isso mesmo não é é está aqui na nossa cara todo mundo dizendo olha peraí vocês precisam se mobilizar vocês tem que fazer a sua parte porque eu sou deputado eu sou vereador eu sou gestor mas eu preciso que vocês possam dar esse impulso e nós temos que dar porque nós não temos dar nós temos que dar temos que dar sim eu só espero que essa frente não seja reconhecida como uma frente parlamentar ou comprometida em admitir e aceitar que haja ingerência de partido a e se uma frente que venha ter você é bem feliz como disse que procure a todos os partidos que dizem ter compromisso com a questão cultural como todos sabem o futuro é um bem essencial a toda a sociedade mineiro disse aqui e eu conheço um pouco da história porque um dia eu fui leitor dele e me lembro quando mineiro prestava conta da sociedade apresentando nas vias públicas aquele salto do que hoje não acontece lamento profundamente um encontro como esse não tem outros parlamentares para a gente saber o grau de compromisso deles com a questão cultural no nosso estado a preocupação que reside em mim é que não saia daqui ou fique para muitos o sentimento que é um aflito de partido há já pré-anunciado se eu quisesse que fosse uma frente só do PT eu já tinha criado porque o pessoal já propôs mas uma frente de um não adianta e eu quando vou fazer prestação de custos só que está em outras ruas nas ruas virtuais você entra lá no meu site é www.dpt.com.br mas você não é pobre tem você é funcionário da universidade eu sempre vou lá prestar conta para eles não vai você que está polarizando e comigo falou escute escutei você não escute então pronto por favor nós temos um próximo inscrito eu queria dar uma ideia em termos de coordenação tem uma uma pré-agenda do dia 24 de abril marcada de repente da possibilidade por exemplo de ver se fazer um encontro que seja totalmente feito aqui que tal se até lá se conseguisse fazer uma uma pequena pauta de construção de que o tema fosse mais da área de legislação um um